Por que, por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba a gente sente Sentir o mundo de vez abando em mim Eu sei por que, nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha, nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta, pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente Eu estou lhe dando a chance, Lucas, de provar pra si mesmo Que você é capaz de seguir em frente Que você tenha a cabeça e o coração abertos pra se dar outra chance Pra me dar outra chance Solta! Milagre! Tira a mão de cima de mim, seu capanga de uma figa Eu nunca levantaria um dedo sequer contra o senhor Você acha que todo mundo sabe que você é tão fiel ao meu avô? Mas tão fiel Que você seria capaz de passar por cima de um filho Só pra fazer a vontade do velho Nunca! Nunca farei uma coisa dessa, juro por Deus Meu filho Por favor, pare! Pare! Deixa o Ambrose em paz, aqueles Me chamou de filho? Alguma vez eu já te dei essa intimidade Eu me entrego Passo um tempo de férias na suíte policial Enquanto você se encarrega de recuperar o meu dinheiro Posso saber como? Bom, a Nessice é mãe Nós atacamos o ponto frágil O filho Pra você, eu sou o doutor Aquiles Alô Alô, é da polícia Pelo amor de Deus, manda uma viatura pra cá Um homem estranho invade o escritório do meu chefe Eu não vou conseguir ficar calma Tá? Não, tudo bem Eu não vou fazer nada Vocês vão mandar? Vão mandar já? Então, por favor Anota o endereço Eu sou o único confidente do Teodoro E não me custaria nada me aproveitar Pra descobrir, afinal, onde está esse dinheiro? E pra mim, quanto custaria essa informação? Assim que eu tiver um preço, eu aviso Chega mais perto Mais 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 Você tem certeza Vivo na memória Daquele tempo feliz Tempo que você me quis e me amou Mas Mas meu mundo Não teve mais Nenhum segundo Sequer de paz E nesse jogo Eu perdi demais Você me roubou um beijo E eu que fui para a prisão O amor O amor trancou a chave Do seu coração Ai Ai Abre coração Vem me fazer feliz Ai Abre coração Vem me fazer feliz Só um sonho Vivo na memória Vivo na memória Graças a Deus Graças a Deus Não podem subir Mas depressa Porque eu acho que o estranho está acordando O que tem isso? Mais baixo, doutor Amaro Mais baixo Tem um estranho na sua sala Mas eu já chamei a polícia O que? Eles já estão subindo Fique descansado Amaro, é você? Sim, Teodoro Eu já estou indo Teodoro Doutor Teodoro Doutora Selma A senhora vai até a porta desse elevador E vai impedir a polícia de chegar até aqui A senhora plante bananeira Dê uma de maluco Tira a roupa Faça o que quiser Mas impeça a presença desses policiais Aqui no meu escritório Sim, senhor, doutor Amaro Me desculpa, doutor Amaro É pra chá, doutor Amaro Desculpa Só vou, Teodoro O que foi que aconteceu? Estava tirando um cochilo tão gostoso Não foi nada, Teodoro Agora sente-se aqui Que eu preciso que você me esclareça uma coisa Estava enfrentando a doutora Darcy Sim, Teodoro Mas isso não tem importância agora E o que que eu posso ajudar, senhor advogado? Em primeiro lugar, me contando essa história do Aquiles Porque a Beatriz teve um filho, não teve? Onde ele está agora? Você não entendeu, não é, Amaro? A Beatriz não teve um menino Ela teve uma menina Menina O que é isso, Josué? Não é nada demais Eu resolvi me arriscar na cozinha E fazer uma janta pra minha família Você às vezes chega tão cansada, né, Gui? Ai, eu não sei nem o que dizer, Josué Você já disse tudo Ué? Que cara é essa, Cacá? É a única que eu tenho Cacá, espera Eu quero falar com você Alguém pode me dizer o que que tá acontecendo? O seu Quaresma aprovou o namoro do Léo e da Marijó E o Cacá está chateado porque gosta dela também Ah, só isso? Pai, mãe E eu preciso falar com o Cacá É um papo de homem pra homem Vamos lá pra dentro, Josué Eu vou falar com o Cacá É, está na hora, Pai. Na hora. Hora de plantar, hora de colher, hora de chegar, hora de ir embora. O que é isso, meu filho? O que é isso, não? O que é, levanta, levanta, vai. Não, levanta, meu filho. Eu juro, eu juro que vou fazer o que já devinha ter feito. Eu vou estudar, eu vou me esforçar como eu nunca fiz na minha vida. Eu só não prometo que eu trago esse diploma para o senhor, porque eu não sei se eu sou tão bom quanto o senhor achou que eu era. Ah, filha, você é bom, sim, viu? Mas você é bom, viu? A nossa família pode não ter lá seu grande lustre, entende? Mas é de gente brava, de gente torrona, mas não é? Mas não é, mas não é, mas, Josefa? É, isso é caro. Então, meu filho, é de gente valente, entende? É de gente valente, sim. É o seguinte, não é? Você vê, se você não conseguir trazer um diploma, assim, de verdade... Você, pelo menos, você me traz uma falsificação que será decente, entende? Me traz aquela porcaria de falsificação onde desbota tudo, danadão. Vai com Deus. Fique com Deus. Vai. Pega uma cadeira e senta aqui na minha frente. Vê que esse papo de que eu sou moleque ainda não. Não, eu prometi um papo de homem. E é isso que você vai ter. Olho no olho. Você me sacaneou, Léo. Eu não vou te perdoar. E nem é isso que eu tô pedindo, Cacá. Nós não estamos falando de amor? Um amor não tem dessa, não, meu rapaz. Eu ganhei. Você perdeu. É. Perdi. Eu já perdi também, irmão. Apanhei feio. Mesmo? Eu já curti muita dor de cotovelo, como o nosso pai gosta de falar. Como é que você fez pra sair do buraco? Caí. Levantei. Parti pra outra. É. Só que eu não vou partir pra outra, não, Léo. Eu vou estar sempre esperando. Não bobeia com a Marijoa, não, cara. Eu vou tentar, cara. Principalmente com você na minha cola. Eu vou tentar, cara. Amigos? Lucas. Já vou, Rafaela Já estou indo Meu amor Sou tão sozinho Livro triste, Raquel? Sublime Emocionante E trágico Me lembra de não passar por perto, tá? Mas acima de tudo Uma linda história de amor, Manuela Você conhece? Abelardo e Heloísa? Eles acabam juntos? Só depois de mortos Tô fora Ah, eu acho melhor cuidar mais de mim, viu? Não tá sendo nada fácil Segurar essa onda Do grude do Zé e da Janine Eles vão dormir no apartamento dele? Felizmente, né? Porque pensar nos dois juntos já é uma barra Agora imagina ter que... O Zé Ver os dois juntos O que foi, Janine? Ah, coisa de homem, né? Eu não pude subir no apartamento do Zé Porque tinha um mocego pendurado na janela É um sinal que eu combinei com um amigo meu Uma mão lava a outra Ética masculina, tá ligado? Ah Resumo da ópera que o Zé vai ter que passar a noite aqui Mantenha sua barba de molho Sua mina anda quase sem roupa E sai por aí O que é, Beatriz? Perdeu o sono? Perdi Mas eu tô sentindo uma coisa, minha mãe Que há muito tempo eu não sentia E o que é? Preocupação com o filho Ah, o Aquiles não voltou até agora E eu tô aqui numa preocupação Tão engraçado Porque quando eu era rica Eu não tava nem aí Mas agora que nós ficamos nessa situação Eu... Eu não consigo dormir Ele sai, eu... Viro pra um lado Viro pro outro E... Ai Fico pensando nele Andando de ônibus pra baixo, pra cima Ele sabe se cuidar, Beatriz Eu sei Eu sei Mas é tão bom a gente ter com quem se preocupar A quem esperar Eu vou ficar aqui com você A Rafaela também não apareceu Para, minha mãe Ah, Rafaela Deve estar com alguma amiga Ah, não Não, meu filho Me deixa ficar Também quero me preocupar um pouquinho Tá, tá É Eu acho que finalmente A gente tá se tornando uma família de verdade Mas que hora pra ligar? Se não for coisa ruim, já tá bom Alô? Ô, seu Cosme Hã O que é? Só um instantinho É o seu Cosme, vigia Diz que tem um homem lá embaixo Querendo falar com o senhor Comigo? Não Mas pra ele te passar Então, mas vou pra cama Deixa eu ver quem é, pai Pera aí Ô, seu Cosme O homem disse o nome? É o tio Mariano, pai O tio Mariano Pera aí Alô, alô O que? Mariano? Então manda subir logo Tá esperando o que? Manda subir Olha só o Mariano Você não me diz nada, Amaro Como dizem Eu abri meu coração pra você Em troca Tenho como resposta Apenas esse silêncio O que é que você quer que eu diga, Teodoro? Por exemplo Que eu não tinha outra saída Que ela me livrar dessa menina Da sua neta, Teodoro Que seja Era trocar a Letícia Pelo bebê do Ambrósio Ou perder aquilo Que lutei anos e anos Pra conseguir Se te faz bem pensar assim Você não entendeu mesmo, hein, Amaro? Não, Teodoro Quanto tempo a gente tem de vida? Setenta Oitenta Com sorte um pouco mais De vida útil Entre a idade que a gente começa a fazer cocô nas fraldas E a idade que a gente volta a fazer cocô nas fraldas Um pouco menos Isso que se chama princípios É um sério obstáculo Ao bom uso do pouco tempo que a gente possui Não, eu não tenho dilemas morais Senão não poderia aproveitar a minha vida Sou um homem mau? Alguns acham Mas eu durmo bem à noite Todas as noites Muito bem, Teodoro Se você não tem problemas com o seu sono Não vai ligar de passar a noite aqui no meu sofá Muito engraçado, Amaro Ah, uma última coisa Enquanto eu for hóspede da polícia Fique de olho no Aquiles Ele ainda vai nos levar até aquela látera Sua neta Olha, Manuela Eu sei que não está sendo fácil Eu te agradeço por isso Você está fazendo o que pode A gente pode dormir fora Você não é obrigada a ter que... Vai passar Vai passar Se alguém tivesse que sair Teria que ser eu Porque eu fui a última a chegar A casa é sua O amor é seu Eu é quem devo tocar minha vida pra frente É claro que seu namorado pode dormir aqui Sim Mas... Onde? Olha, eu posso me ajeitar em qualquer lugar Esse sofá está bom pra mim Sabe o que que é? É que eu marquei um encontro com o Abelardo Pra depois da meia-noite Meio tarde pra marcar um encontro, né? Não é bem um encontro, Zé É ali no computador Ah, tá No amor vale tudo, né? Então Como é que fica? Bom Eu estava pensando em passar uma noite Na casa dos meus pais É... Desde que meu irmão saiu da prisão Eu quase não falei com ele É... Vocês podem ficar à vontade Na boa Seguinte Se os três não mudarem o olhar de piedade Eu rodo minha manhã agora Eu coloco o Zé pra dormir no banheiro O que vocês preferem? Hã? Manda um beijo pra dona Guilmar Diz que eu adoro ela Ótimo Será dado Não consigo encontrar Nada que me faça sentir melhor Só um sonho Vivo na memória Por que que ele não chega? Calma, pai Ele já tá chegando Boa noite Boa noite Boa noite Mariano Da cá Da cá Um abraço Meu irmão Meu irmão Boa vida Ai, meu Deus Mas como você mudou Como você mudou Mudou bastante Sim, mudou Também, né? Você saiu daqui Muito jovem Mas em compensação Você continua O velho quaresma De sempre Não, eu tô aqui Não, não Não, mas O seu tio Mariano Que se transformou No homem fino Elegante Também fez uma fortuna Lá no sul Entende? Ele tá muito diferente Daquele jovem pescador Dos velhos tempos Então você é a famosa Maria Josefa Marijote Ah, mas, mas, mas É verdade Olha só Que cabeça minha Eu me esqueci Que vocês dois aí Não se conheciam Pessoalmente Você ainda é muito mais Bonita do que seu pai Me falou E olha que o Quaresma É coruja, hein? Eu não ganho um abraço? Claro Eu também queria muito Conhecer o senhor Olha, é pena Que o Martim Não esteja aqui No Brasil Entende? Ele foi estudar Em Harvard Pelo menos Eu espero, né? Não faltará oportunidade Pra gente se conhecer, né? É Ô, Marijô Leva o seu tio Pro quadro do Martim Entende? Porque depois dessa viagem Ele deve estar muito cansado Tô moído O avião fez não sei quantas paradas Eu tô precisando de um bom banho E uma boa noite de sono Eu levo o senhor lá Mas vai, Mariano Vai que a gente vai Tem muito tempo ainda Pra conversar Pra conversar E pra matar Saudades de Recife, né? Eu quero rever Todo o pessoal, hein, mano? E quero ver também Os lugares de quando A gente pescava junto Mas você veio Só pra isso? É Só pra isso mesmo? Não tem nada a mais, não? Você veio? Amanhã a gente conversa melhor Vem, tio Por aqui Ai, Drúi Amo Amo, amo O que será Que você tá pensando Em fazer? Eloísa A gente precisa Se encontrar A gente precisa Se ver, Eloísa Eu não tô aguentando mais Acho que me apaixonei Por você Eu também sinto A mesma coisa Por você, Abelardo Mas como? Quando? E pior, onde? Eu tenho até medo De perguntar Onde é que você vive? Eu moro Em Recife E você Recife? Recife? Por que que todo amor Não dura eternamente? E quando tudo acaba A gente se... E aí E aí